Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Hoje vamos falar sobre a Rede Brasil Rural, a plataforma virtual criada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para aproximar os agricultores familiares, dos fornecedores e dos consumidores para todo o país. O objetivo principal da rede é reduzir o preço do produto para o consumidor final e também aumentar a renda dos agricultores por meio de ganhos de eficiência em cada etapa da cadeia produtiva, preservando a identidade da agricultura familiar. Atualmente é possível consultar as ofertas da agricultura familiar dos empreendimentos cadastrados por 368 cooperativas e associações formadas por aproximadamente 89 mil agricultores. A meta do Ministério para 2012 é cadastrar mil entidades. Como conseguir isso? Quais os maiores desafios para a promoção da agricultura familiar? Bom, hoje vamos conversar sobre estas e outras questões com os nossos convidados. Marco Antônio Viana Leite, coordenador da Rede Brasil Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Valons de Jesus Mota, secretário-geral da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a UNICAFES. Boa noite para vocês, obrigada pela participação. Boa noite. Vamos então assistir agora a um vídeo produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre a Rede Brasil Rural. As políticas públicas implementadas nos últimos anos têm consolidado a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar dos brasileiros. Agora, estas políticas ingressam em uma nova geração com a criação da Rede Brasil Rural. Uma plataforma integrada de soluções para os empreendimentos da agricultura familiar. A Rede Brasil Rural cria o maior catálogo de ofertas de insumos e equipamentos do país para a produção primária e da agroindústria familiar. A indústria oferece diretamente seus produtos aos empreendimentos familiares cadastrados. Estas ofertas vão possibilitar compras coletivas e redução dos custos de produção. Da mesma forma, os empreendimentos poderão fazer pedidos que serão distribuídos diretamente aos fornecedores do produto que procuram. Isso possibilita a cotação e a negociação direta de preços com ganho para todos. O portal também possibilita que os empreendimentos familiares contratem transporte para a sua produção. Isso assegura maior eficiência na formação de cargas e redução de custos. A Rede Brasil Rural é um sistema para atender a agricultura brasileira. E isto é muito importante para a indústria. Por isto mesmo, a Fiergs apoia integralmente este sistema. Porque são situações complementares. A agroindústria precisa da produção rural e vice-versa. A agricultura que precisa ser desenvolvida, Assim como foi no programa Mais Alimentos, Que deu esse resultado imenso de aumento da produção brasileira, Assim acreditamos que este envolvimento dessa nova rede Também possa trazer uma ajuda importante para que a agroindústria possa se desenvolver e florescer. A rede também cria um portal de compras de produtos para alimentação escolar. Gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Vão ter acesso direto à oferta de produtos da agricultura familiar. Os editais de compra de todo o país serão publicados em um único local E distribuídos diretamente a empreendimentos familiares que produzam os alimentos requeridos. Resultados dos editais e prestação de contas dos gestores e dos empreendimentos Passam a ser feitos diretamente na rede, O que aumenta a transparência da oferta e a compra de produtos para alimentação escolar. Quando o governo federal lançou a lei da alimentação escolar, Tracei como meta adquirir 100% da agricultura familiar. E alcançamos. Hoje, as crianças recebem uma alimentação saudável e fresquinha, Com acompanhamento nutricional e preparado por merendeiras que foram capacitadas Para melhor aproveitar a qualidade desses produtos. E agora, com a Rede Brasil Rural, podemos diversificar a merenda E chegarmos a mais produtores, com transparência e uma prestação de contas ágil e eficiente. Assim, convoco todos os prefeitos para acreditar e investir no potencial da agricultura familiar Para alimentar nossas crianças. A Rede Brasil Rural cria um catálogo de produtos da agricultura familiar Que facilita a compra pelo comércio, indústria, redes hoteleiras e mercados institucionais. O Armazém Virtual da Agricultura Familiar No Armazém, o consumidor vai encontrar e comprar produtos de diferentes regiões Que só os empreendimentos da agricultura familiar produzem. E o mais importante, estes produtos serão entregues em casa pelos Correios Em uma parceria inédita com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Da mesma forma que a agricultura familiar, os Correios estão em todos os municípios do Brasil. Com a parceria com o MDA, pretendemos ser o transportador oficial dos produtos da agricultura familiar. Vamos oferecer soluções pela internet para aproximar consumidores de produtores. Também no ano que vem, seremos os transportadores oficiais de todos os produtos que serão expostos E comercializados na Feira Brasil Rural Contemporânea. Tudo isso para facilitar a vida do produtor rural e contribuir com a oferta de alimentos para toda a população brasileira. Com o Portal da Rede, os empreendimentos familiares também terão acesso à agilidade do cartão BNDES. E os fornecedores cadastrados na rede estarão credenciados a vender seus produtos e serviços por meio do cartão. Esta novidade se soma às diversas linhas já existentes do Pronaf. O BNDES tem muito orgulho da sua parceria com o MDA e especialmente nesse momento do lançamento da Rede Brasil Rural, uma iniciativa que vai colocar a tecnologia da informação à disposição de cooperativas para tornar mais eficiente a sua capacidade de comprar e de acessar mercados. Nós estaremos trabalhando junto, finanizando produtos adequados para a agricultura familiar. Estaremos também oferecendo o nosso cartão BNDES, não só para os fornecedores, vários deles já estão cadastrados, mas para as cooperativas também. E com isso, juntos, trabalharemos para tornar a Rede Brasil Rural uma ferramenta importante para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar com inclusão produtiva. Rede Brasil Rural. Soluções inovadoras para alimentar o Brasil que cresce. Bom, nós acabamos de ver então um vídeo que explica o que é a Rede Brasil Rural e traz para a gente várias informações sobre como esse novo projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário pretende estimular a agricultura familiar no Brasil, que, aliás, tem crescido de uma forma muito interessante, num pequeno tempo em que a agricultura familiar tem se estabelecido, não é isso, Marco? É, nós temos a Rede Brasil Rural vem como uma terceira geração de políticas públicas, né? Tivemos uma primeira que foi o Pronaf, a ampliação da TER pública, né? O atendimento do maior número de agricultores familiares pela TER. E uma segunda geração que foi instituir as compras governamentais, né? Compras públicas e também privadas, reserva de mercado para a agricultura familiar. E essa, a Rede Brasil Rural, vem como uma terceira geração, com a possibilidade do agricultor familiar, através de seu empreendimento. A lógica nossa agora é trabalhar com empreendimentos, né? O empreendimento, ele é, nós consideramos empreendimento como cooperativas, associações da agricultura familiar que possam, né, entrar, participar e ser beneficiado. Beneficiado nas diversas formas como foi passado no vídeo. Na forma do, através do PNAE, que é o Programa da Alimentação Escolar, através da venda direta para o consumidor familiar, o consumidor final, que é o e-commerce. Criando um mapa de ofertas da agricultura familiar como um todo, né? Através da questão do transporte, então, criar uma central de fretes para a agricultura familiar. Então, é uma série de ações, né, que estão dentro dessa ferramenta que é a Rede Brasil Rural. Que tem como base, então, o estímulo às cooperativas para o fortalecimento da agricultura familiar. É, nós temos hoje, né, nós temos mais de 2 mil empreendimentos da agricultura familiar no Brasil. Que tem DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que nós caracterizamos... Que é uma exigência para... Como se fosse, Renato, um CPF da agricultura familiar, né? Então, ele, para o público entender bem isso, ele, a partir daí, os empreendimentos, eles retiram a DAP jurídica. Então, nós temos mais de 2 mil DAP jurídicas no Brasil hoje, cerca de 2 mil DAP jurídicas no Brasil hoje, que lá, as três estão vinculados a ela, cerca de 600 mil unidades familiares. Então, é um número extremamente expressivo, né? Então, nós estamos trabalhando nessa lógica desses empreendimentos da agricultura familiar. Bom, Valonso, você, por parte das cooperativas, como que você tem visto a evolução, do fortalecimento mesmo das cooperativas no país e como que você vê uma oportunidade como essa para a agricultura familiar envolvendo aí essas entidades? Olha, Renato, nós temos uma série de discussões que é a questão da dificuldade do mercado. Muitas vezes eu tenho um produto que é para vender e você, que é minha vizinha, você quer comprar um produto e não sabe aonde encontrar, né? A Unicaf, cerca de um ano e meio por volta disso aí, vinha já com essa preocupação, principalmente para atender o programa de alimentação escolar, né? É saber aonde é que estão os alimentos, em que quantidade, em que forma que estão, né? Eu até, quando eu fiquei sabendo do lançamento do RBR, o que que era o RBR, qual que é o objetivo final, eu digo, olha, juntou a fome com a vontade de comer? Eu acho que a partir do lançamento do RBR, ele veio de encontro com o fortalecimento da alimentação escolar, com o fortalecimento de novos mercados, né? Porque aí possibilita os agricultores, né? Vamos chamar assim, são os agricultores que não têm tanto conhecimento com a tecnologia, né? Eles têm condições de acessar, têm condições de comprar melhor e de vender também melhor. Acho que o mais importante, talvez, também seja a garantia que eles têm de um negócio, né? Porque a partir do momento que eles entram na rede... A possibilidade efetiva, né, de fazer negócio, né? Como, né, Valonso, a gente ter um mapa dessa oferta da agricultura familiar, acho que isso é fundamental. Porque a gente fala, olha, o IBGE dá para nós que mais de 60% do feijão produzido no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Mas quem vende esse feijão? Às vezes não é o agricultor familiar diretamente. Então, nós nos preocupamos com essa ferramenta de criar primeiro passo, criar um mapa da oferta da agricultura familiar e de saber onde está essa pessoa que o Valonso está colocando, onde ela está, né? E o que ela tem para oferecer. E de mostrar para ela que tem um outro próximo a ela que pode se juntar, né? Os dois podem se unir ali e se unir a um outro que está próximo também e fazer uma produção conjunta de produtos variados, diversos, aumentando a possibilidade de mercado deles, né? É, com certeza. Isso vem, como eu falo, a forma é de ganhar, de ganhar. Você entendeu? Porque nós estamos vendo esses grandes grupos se juntando. Nós estamos convictos de que se nós ficarmos sozinhos, nós seremos eternamente sozinhos, ficamos solitários. Então, a partir da hora que nós nos juntamos, nós temos condições de abastecer esse mercado que aí está, essas pessoas que estão aí com vontade e necessitando de comer, né? De se alimentar melhor, né? Com produtos de melhor qualidade, com menos produto, né? Que poderá prejudicar a sua saúde. Então, tem muita gente querendo comer o orgânico, né? Tem esses agricultores familiares que têm condições perfeitamente de estar produzindo produtos de melhor qualidade. Uma produção de alimento sustentável, né? Sustentável. E com isso, nós estamos dizendo que nós vamos sustentar mais essas pessoas para o campo. Hoje, Renata, se nós der uma olhada no Brasil, tem muita gente retornando às suas bases. Por quê? Porque se ele tem condições de plantar, porque está aí o Pronaf, né? Com recurso que dá condições a ele plantar, melhorar o solo dele, melhorar a qualidade de vida dele e plantar, colher, vender e ter a garantia que vai receber, né? Então, isso lá no campo... Fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo. A ideia é justamente essa, de pensar... Nós pensamos essa ferramenta como uma plataforma que pudesse trabalhar a cadeia como um todo. Toda a cadeia de suprimentos. Que nós... O MDA sempre lançou políticas específicas de crédito, assistência técnica, uma de reserva... Pontuais. Então, nós pensamos uma política, que aí a gente chama de uma terceira geração de polícia, que possa integrar toda essa cadeia de suprimentos, desde o insumo até o consumidor final. Então... Agora, lá na rede, há uma situação interessante, que você já entrou um pouco nesse assunto, que é o agricultor familiar fornecer os alimentos para merenda escolar, e aí vão ter as chamadas públicas por meio da rede, que vai facilitar bem o acesso também dessas cooperativas a essa possibilidade de vender para esse mercado novo, vamos dizer assim. Tem os hotéis, tem os supermercados, quer dizer, há um... é bem amplo, vamos dizer assim, né? A ferramenta, ela trabalha... ela tem duas principais objetivos, né? Que nós trabalhamos nisso, o MDA. Nós temos uma vontade, trabalhando numa ótica de ter uma participação maior da agricultura familiar no PIB do agronegócio brasileiro, né? Então, ter uma participação maior nesse PIB. E ter também a possibilidade, como o Alonso estava colocando, de ofertar mais alimentos para a mesa do consumidor brasileiro, né? Dos brasileiros. E dentro disso, nós temos, se a gente pensar o programa da alimentação escolar, a ideia é que nós possamos distribuir toda a demanda, né? O programa da alimentação escolar no Brasil, ele é da ordem de 3 bilhões de reais, com 1 bilhão de reais reservados especificamente para a agricultura familiar, podendo chegar a 3 bilhões. Então, se a gente cria uma plataforma que distribua essa demanda, né? Que o gestor da alimentação escolar, seja ele o diretor da escola, seja ele o prefeito ou o governador, quem quer que seja, que é o gestor escolar, possa fazer uma demanda para o agricultor familiar. E esse agricultor familiar tem acesso a essa demanda. Porque muitas vezes não atende, ele não vende, o agricultor familiar não vende porque não tem acesso a essa demanda. Então, nós criamos uma plataforma lá dentro que pudesse dialogar com isso. A mesma coisa nós estamos fazendo com a BIH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, que ela possa, através dos seus mais de 25 mil estabelecimentos, ela possa acessar os produtos da agricultura familiar por dentro da rede. Então, nós estamos criando uma plataforma específica com eles, para que eles possam acessar esse produto. Por que não termos uma castanha do Brasil, numa pousada, em todos os hotéis brasileiros, vendida diretamente para uma cooperativa lá do Acre ou do Pará, ou de onde quer que seja. Então, a ideia é essa. A mesma coisa para a Abras. Por que nós não podemos, os supermercados, não possam comprar diretamente dos empreendimentos da agricultura familiar, das cooperativas, sem ter um atravessador? Então, vai dialogar, inclusive, com o preço, um preço menor para o consumidor e um preço maior para o agricultor familiar. Renata, são dúvidas, e com as dúvidas, os agricultores, e não só os agricultores como todos nós, nós ficamos com o famoso pé atrás. O agricultor planta, se planta não sabe se colhe, se colhe não sabe se vende, se vende não sabe se recebe. Então, se ele tem condições de plantar, sabendo o que vai colher, e sabendo o que vai vender e receber, nós teremos aí uma redução significativa do êxito rural e, ao contrário, nós estamos trazendo esses agricultores, essas pessoas de volta às suas raízes. Agora, o melhor de tudo, além de saber que se vai plantar, vai poder colher, vender e receber, é saber que você também pode comprar maquinário, por exemplo, para investir na sua produção por um preço acessível de uma forma mais barata. E mais alimentos. Porque senão, você quer plantar, você quer trabalhar a terra, mas o insumo é caro, o maquinário é caro, sozinho você não consegue, não é? É difícil, é caro isso. É complicador, não é um complicador? É um complicador, mas eu acho que a partir dessa hora que nós temos essas ferramentas, que proporcionam ter uma melhor qualidade nos trabalhos, na renda desses agricultores, isso nós vamos conseguindo superar. É claro que isso não é da noite para o dia, não piscar de óleo. São trabalhos de médio e de longo prazo. Mas eu também vejo hoje o RBR, uma ferramenta importante, não só para a alimentação escolar, mas que nós possamos superar, atravessar essas fronteiras. É juntar quem quer comprar com quem tem o produto. Eu entrar no site do RBR, eu sei que tem uma cooperativa lá na Bahia que vende o cacau, o cooperativo da agricultura familiar. Eu entrar no RBR, eu trazer um açaí, por exemplo, em Goiânia o açaí vem de São Paulo. Se você pegar o rótulo, vem de São Paulo. Na realidade, ele não vem de São Paulo, vem do Pará, vem do Amazonas, entendeu? Então, eu tenho que diminuir esses caminhos, entendeu? Em vez de ele ir em São Paulo e voltar, ele vai direto ao ponto. E aí, com isso, o agricultor vai receber mais. E com isso, ele vai ficar mais satisfeito, mais empoderado, e com vontade de aumentar esta renda. A renda com responsabilidade, dividindo a famosa pizza, que vem com a fatia, dividindo as fatias com ele e com a família. Marco, o que é interessante também é que, se eu sou cliente e quero comprar desse agricultor familiar, eu tenho a rede, mas se eu também quiser vender para esse agricultor familiar, eu também posso usar a rede. Um dos fluxos é a venda, que é através do e-commerce. Um outro fluxo é os insumos. Então, nós criamos uma plataforma, que essa plataforma, uma empresa de insumos, seja ele, por exemplo, um determinado insumo, vamos imaginar aí uma do Borgânio. Tem uma determinada empresa que produz esse produto, ela vai entrar, vai se cadastrar e vai ofertar para a agricultura familiar os seus produtos. Então, isso é um fluxo do lado fornecedor. Do lado do produtor, do agricultor familiar, do empreendimento da agricultura familiar, ele poderá entrar no sistema e fazer uma solicitação do seu produto. E lá vai estar cadastrado 10, 20 ou 30 empresas que poderão ofertar os seus produtos. Então, é um casamento perfeito promovendo o encontro da demanda com a oferta. Por quê? Enquanto um grande produtor compra caminhões em diversas toneladas de um determinado produto, às vezes o agricultor familiar compra sacos, são quilos. Então, a ideia nossa é criar um mecanismo que ele possa fazer, inclusive, compras compartilhadas, como existem alguns sites que nós, consumidores em geral, compramos. Então, ele poder comprar, fazer compras compartilhadas, poder ter uma escala de compra maior e ter um preço menor. Então, essa é a ideia dentro da rede. Bom, vamos falar um pouco agora de como que essa rede se sustenta em questão de recursos, de projetos que podem ser propostos de parcerias, por exemplo, como a gente viu. O Correio já entrou na parte logística, o BNDES entra com recursos na área de financiamento, por exemplo. Como é que funcionam essas parcerias? Cada uma das plataformas, ela tem um fluxo específico. A plataforma do e-commerce, que é uma delas, ela tem uma parceria com os Correios, ela tem, nós estamos discutindo uma parceria com as empresas de cartões de crédito e com o Banco do Brasil. Por quê? Nós temos que ter a condição de que um consumidor, estando aqui em Brasília, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, possa entrar, fazer sua compra lá de Belo Horizonte, ou São Paulo, ou daqui, e receber o seu produto na sua casa. Então, essa é a lógica de mercado. Sendo essa a lógica de mercado, nós precisamos da logística. Quem vai fazer a logística para nós? Os Correios. Ele vai pegar um produto, citando o mesmo exemplo da Castanha do Brasil, que está, por exemplo, lá no Acre, e vai levar esse produto para o consumidor final, que estará lá em São Paulo, por exemplo. Nós precisamos também, ele precisa pagar o produto. Quem está comprando tem que pagar. Então, para pagar vai ser como? Via cartão e via, a gente está discutindo isso com o Banco do Brasil também. Então, a ideia é essa. Por enquanto, via cartão ou BNDES? Não, não, via cartão. Então, o consumidor final vai comprar com o seu cartão, o cartão que ele tenha, seja ele de qualquer bandeira. Então, essa é a ideia. Então, dentro do fluxo do e-commerce. Nós temos outro fluxo, como você disse, que é do BNDES. Nós fizemos uma parceria com o BNDES. Na ótica, o BNDES já tem uma modalidade, que é o cartão BNDES para empresas. Então, nós acertamos com o BNDES que os empreendimentos da agricultura familiar também pudessem acessar esse cartão. Esse cartão tem uma variação de até um milhão de reais, podendo ser pago em 48 parcelas. Então, nós temos um empreendimento, por exemplo, da agricultura familiar, que precisa comprar vidraria, ou embalagens, ou outros produtos. Então, a ideia é que ele possa acessar esse cartão e promover essas compras, tendo esse período para fazer esse pagamento. Então, o BNDES entrou nessa lógica conosco. Essa questão de recursos, de negociação, de manutenção da cooperativa, que ela tenha realmente condições de se sustentar para levar adiante o seu negócio. As cooperativas hoje estão bem estruturadas, conseguem lidar bem com essa questão de recursos, de financiamento. Há, por exemplo, capacitação para esses empreendedores que se envolvem em cooperativas? Como é que está isso? Olha, Renata, o saco de encher esse nunca enche, você entendeu? Eu acho que os investimentos estão sendo aplicados, precisa mais? Precisa. Os agricultores estão recebendo capacitação? Estão. Precisa mais? Precisa. Se estão necessitando de investimento para melhorar as suas infraestruturas, com certeza. Porque a gestão de uma cooperativa não é fácil, né? Gerenciar uma cooperativa. Olha, a gestão, chama-se gestão, gestão não é fácil em todas as suas esferas. Se você começar de uma cooperativa, que nós conhecemos muitas cooperativas, em assentamentos de reforma agrária, em comunidades que estão longe dos centros, né? Fica um pouco mais difícil ainda. Então, mas nós estamos, assim, negociando com o governo, né? Dizendo, mostrando para ele a necessidade de estar investindo nessas cooperativas, nessas organizações. Não em CPF, mas em um grupo que está ali organizado com a intenção de melhorar a qualidade de vida daqueles agricultores e dos seus familiares. Porque, Renata, enquanto os grandes produtores vêm para cá fazer as reivindicações, que são os famosos, né? O tratoraço, os agricultores familiares estão vindo, né? Vêm a pé, vêm de ônibus, vêm de várias formas, né? E aí, eu já conversava com o Marco Antônio, de repente uma família, uma comunidade, ele precisa, não é de uma indústria, né? De um tamanho, de um espaço dele, de repente precisa de um processador para transformar a acerola dele, lá no fundo do quintal dele, né? Para ter, para colocar na alimentação escolar, para até auto-se alimentar, entendeu? Que merece com isso, melhorando a qualidade de vida dele, diminuindo a ida dele aos CAIs, às farmácias, né? Então, de repente, não é um mundo tão grande, mas é um mundo sonhado e que às vezes, para mim, é muito distante, né? Nós estamos entendendo que se o governo, né? Se ponderar mais, né? Colocar, aí eu acho que o governo tem que procurar mais a gente, né? Saber mais o que vocês buscam, o que vocês precisam. O que é necessário para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Renata, em 2009, a Unicafs lançou, fez o lançamento do, a caravana do cooperativismo pela fim da pobreza, né? Pela fim da pobreza. Colocar esses agricultores, né? Num sistema de produção. Nós estamos entendendo que não adianta simplesmente levar, não, eu estou com fome hoje, levar um marmitex, né? Levar um marmitex, gente, não é por aí, não é? Não é? Então, eu estou dizendo que não deve isso, deve, de dever, deve. Agora, eu te dou hoje, amanhã, depois não, depois de amanhã você tem que, vamos plantar, vamos entrar com uma capacitação, com uma assistência técnica, orientando que ao invés dele, em uma, é, uma revendedora de insumos, ele tenha condições de produzir o seu próprio insumo, né? É, dizendo que ele, mostrando, dizendo e mostrando para ele, que ao invés de eu ir lá, levar uma, uma, um marmitex, você pagando uma água, uma conta de água, de luz, ele tenha condições de ter este produto, né? É, tem condições de pagar a sua água, a sua luz, ir à praia, ir fora do Brasil, se tornar uma pessoa independente. Não ficar esperando sempre. E nós acreditamos, nós, enquanto cooperativa, nós estamos acreditando que o cooperativismo é uma ferramenta. É, como eu já falei, tem muita gente, grandes grupos se juntando, né? Se juntando para se tornarem mais fortes. E se nós, cooperativas, se nós, pessoas, se nós estivermos organizados, né? Vai ficar mais difícil ainda. Porque, mesmo que o governo queira capacitar, não tem condições de capacitar um a um. Tem que ser os grupos. Nós temos, inclusive, a gente tem, nessa lógica que você está falando, a gente tem dialogado com as cooperativas e a nossa proposta é aplicar, ainda esse ano, contratar projeto da ordem de 50 milhões de reais para assistência técnica em gestão. Então, essa é uma das principais linhas de ação hoje do nosso Ministério. O que a gente tem discutido, vem discutindo aí, é uma discussão longa, né? Que a gente se convenceu, o Ministério está imbuído em fazer isso efetivamente acontecer, né? Assistência técnica para gestão, que também é tecnologia. A questão da situação das cooperativas hoje no Brasil, que eu queria ter te perguntado até anteriormente, é o seguinte, há ainda as situações em que as cooperativas surgem e logo desaparecem por falta de essa preparação mesmo na gestão? Elas não resistem ao tempo? Elas não conseguem se sustentar? Renata, existe... É um número preocupante? Existe as cooperativas igual existem os empreendimentos, as empresas, você entendeu? De uma pessoa, de duas pessoas, né? Existe o mesmo risco. Mas eu acredito que isso em maior proporção, com falta de uma ferramenta propícia para esses agricultores, para esses trabalhadores estarem trabalhando. Acredito eu, com a ferramenta da Rede Brasil Rural, com o governo que está aí, com as políticas de governo que estão aí para implementar, desde a produção até a comercialização, isso também envolve a gestão, eu acredito que essas cooperativas, elas terão um aumento significativo na questão da sustentabilidade. É porque se ela consegue acessar as políticas públicas, como o crédito, né, Valonso, o que acontece? Ela pode, às vezes, ter um problema de dívida, mas é uma dívida administrável, né? Se ela, então, isso, como ele está colocando, se a gente tem uma empresa que ela é bem gerida, uma cooperativa que é bem gerida, ela consegue, ela consegue sobreviver, né? E as políticas públicas hoje, elas dão condições para essas cooperativas se sobressaírem, dão, trazem para ela competitividade. Eu acho, né, e acrescenta aqui, já foi colocado, mas, assim, a importância da gente pensar do associativismo, do cooperativismo, para a gente continuar sendo competitivo na agricultura familiar. Tem até um dado que eu queria colocar, que é um dado da ONU, que coloca o ano de 2012, como o ano internacional das cooperativas, e faz uma referência em relação ao volume de negócios, dizendo que em 2011 as cooperativas brasileiras exportaram 6 bilhões de dólares, um acréscimo de quase 40% em relação ao ano anterior. Quer dizer, mostra bem a expressividade, o que as cooperativas, se bem formatadas, se bem estruturadas, podem promover, podem produzir. Agora, essas cooperativas, elas estão centradas, estão mais localizadas em certas regiões do país? Ainda há, por exemplo, a concentração de cooperativas melhores, estruturadas em pontos específicos do país? Ou já se consegue essa disseminação de umas estruturas fortes? E aí, Marco Antônio, esse número e isso aí não estavam lançados em alguns programas, né? E aí, eu acredito eu, que aí mostra-se a força do cooperativismo, mostra a força da organização, que para a gente chegar a esses números, não precisa eu produzir milhões e bilhões, você entendeu? Eu, como o Marco Antônio falou, nós temos agricultores ainda trabalhando com quarta, tarefas, eu preciso produzir um quilo, com mais um quilo, que aí nós estamos entendendo que se levanta uma casa colocando de tijolo a tijolo. com estas políticas públicas funcionando, bonitinho, as nossas cooperativas... Bonitinho é bom, né? O que é funcionando bonitinho? Eu digo assim, bonitinho que eu falo que é produzindo bem, é colhendo bem, é vendendo bem... Fazendo acontecer, né? estando os empreendimentos, estando sendo bem gestionado, nós temos condições de chegar a duas, três vezes esses valores. E quanto à concentração dessas cooperativas? Elas estão muito localizadas em certas regiões do país, precisam de mais cuidado em outros pontos que ainda não... Essas políticas públicas ainda não conseguiram chegar? Olha, hoje nós temos uma tradição que é a maior parte, hoje está na região sul, né? E aí, em especial, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas nós estamos... O sonho da Unicapos é colocar pelo menos uma cooperativa em cada município. Em cada município? Em cada município desse país. Porque acreditamos que com esta meta sendo concluída, nós temos condições de melhorar muito aqueles agricultores, melhorar o mercado local, melhorar o município, né? E com isso a gente melhora o país, né? E quem sabe o mundo. Na verdade, né? O cooperativismo, ele acontece mais no sul do país porque a agricultura, ela começou... Nós não tínhamos tecnologia para o cerrado, né? Nós, há poucos anos, que a gente passou a ter tecnologia efetivamente para o cerrado. Então, ir para o semiárido, a gente ainda patina com algumas tecnologias. Então, no sul do país, o cooperativismo, ele tem uma tradição maior, já está mais... Tem cooperativas de 100 anos, mais de 100 anos, né? Então, já é tradicional ali naquela região o cooperativismo. Mas, nada impede que a gente avance para outras regiões, né? É claro que lá tem uma cultura, mas... E o nosso desafio é esse. Nós temos um caso que eu conheço bem, o Valonso também conhece, aqui em Goiás, por exemplo, de uma determinada cooperativa, uma determinada cooperativa que surgiu nessa ótica e hoje já... Ela surgiu para atender o programa do biodiesel e hoje atende o PNAE, atende o PA, né? Ela atende vários programas. Está em Goiás. Então, nós temos várias cooperativas. Então, o desafio é investir na gestão, como você falou, né? Que tem cooperativas que começam, logo em seguida, ela não consegue sobreviver muito tempo. Mas, como o Valonso disse, nós temos empresas também, várias empresas. Isso acontece tanto numa empresa, quanto numa cooperativa. Só que nós precisamos minimizar isso. E minimizar é disponibilizando gestão, né? Nós, governo, disponibilizar gestão, para que ele possa pensar, né? Num mundo competitivo, que ele possa ser também competitivo, né? Ter escala, né? Que ele possa, dentro do mundo capitalista, ele se associar com outra cooperativa, seja para vender, seja para comprar, seja em todos os aspectos. E para utilizar e para fazer uso da Rede Brasil Rural, como é que está a preparação dessas cooperativas? Está sendo feito de que forma? Nós estamos, nós temos algumas linhas de ações, né? A primeira delas é, nós estamos realizando seminários nos estados, algumas capacitações nos estados, para mostrar e explicar o que é a Rede Brasil Rural. Como eu disse aqui, a rede, ela trabalha com várias plataformas, né? Vários, ela tem o programa de alimentação escolar, e comércio, a parte de insumos, transporte. Então, ela tem vários fluxos ali dentro. Então, nós estamos indo nos estados, promovendo a capacitação, a Unicaf, os movimentos sociais, as emateias. Tem sido parceiros nossos nisso, para trazer os empreendimentos da agricultura familiar para dentro da rede. Então, essa é uma ação que nós estamos fazendo. Estamos fazendo também cadastramentos de um grupo aqui em Brasília, fazendo esses cadastramentos. Então, isso a gente já está fazendo. É um processo nosso, que a gente, que já está acontecendo, e que a nossa meta, você mesmo disse, é de ter, até o final desse ano, no mínimo mil empreendimentos dentro da rede, cadastrados já, e que eles possam começar a operar alguns em uma determinada plataforma, outros em outros. Então, essa é a meta nossa. E quem está nos ouvindo, os empreendimentos da agricultura familiar, se quiser entrar no site da Rede Brasil Rural, solicitar o seu cadastramento, ele pode fazer isso. Pois é, mas pode fazer isso a cooperativa ou um agricultor familiar pode fazer isso? A cooperativa. Nós estamos, Renata, trabalhando nesse primeiro momento com os empreendimentos da agricultura familiar. Nós temos mais de 3 milhões de DAPs no Brasil. Mais de 3 milhões de unidades familiares no Brasil. Então, nós estamos trabalhando. Uma lógica é que a gente vai trabalhar essas primeiras 600 mil famílias que estão vinculadas às cooperativas. Então, nós pegamos esse público primeiro e vamos trabalhar com eles. e no médio prazo, nós vamos trazer também agricultores familiares que não estão cooperativados, que não estão em associações cooperativas. Esse primeiro passo pode até estimular agricultores familiares que ainda não estejam em cooperativas, que eles entrem nessas cooperativas justamente para ter esses benefícios fornecidos pela rede. Renata, é assim, é tão importante e as políticas estão chegando lá no campo porque a preocupação hoje de algumas cooperativas que a gente tem conversado, Marco Antônio, é assim, como é que eu vou vender meu produto se eu não tenho um computador, se eu não tenho a internet lá no meio da comunidade. e hoje, com o programa Luz para Todos, tem a oportunidade das pessoas que estão lá acessar a internet, já estamos com uma preocupação, olha, nós vamos ter que ter um computador aqui. Tem que ter um internet para todos, né, Valão? Tem que ter um internet para todos. Tem o Luz para todos, agora a internet para todos. A internet tem que ir para lá, e diz assim, olha, nós vamos ficar para trás se nós não conseguirmos chegar com o sistema de internet aqui. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos procurar, né, as empresas de telefonia que já estão, né, já nos procuraram, né, para ofertar este serviço. Então, nós temos que melhorar ver o Marco Antônio. Essa rede, porque aí não depende das cooperativas, também depende mais de uma política de governo fazer com que isso... Facilitar esse acesso, né? Facilitar este acesso e fazer com que este acesso realmente chegue lá na agricultor, e essas cooperativas, a título de exemplo que você conhece, algumas cooperativas que estão isoladas, né, tem umas que estão a 100 quilômetros de um município, outras que estão a 200, estão ali no meio, mas elas estão lá, e fortes, né, e vem se fortalecendo a cada dia que passa. Foi citada aqui a questão do programa do biodiesel. Nós conhecemos uma comunidade que graças ao biodiesel está fortalecendo aquele empreendimento. Começou com 20, né, em um ano, no segundo ano, já se passou para 60 cooperados, hoje estão com mais de 80 cooperados, e as pessoas estão felizes. Isso, Renata, para a gente é satisfatório, a gente vê as famílias lá, dizendo assim, olha, eu estou aqui nessa comunidade há 10 anos, não sabia o que era a vida, não sabia o que se existia esse programa. Mas graças à chegada do programa biodiesel com favorecimento, né, com decondições a essas cooperativas, né, a estar vendendo para empresas transformadoras que estão lá ajudando aquelas famílias, eles estão bastante felizes. E aí a preocupação de assim, olha, mas no RB eu tenho que vender via Rede Brasil Rural, né, eu vou ter que ir na cidade, então nós temos que ver, né, essa, o que podemos fazer para que chegue esta tecnologia, mais essa tecnologia no campo. É um desafio muito grande, né, Renata, porque nós temos, nós temos que, hoje, o mundo dinâmico como é, a velocidade que acontecem, as mudanças, né, então nós precisamos também na agricultura familiar ter condição de fazer chegar para esse agricultor familiar as políticas, né, nós, como eu disse, o PNAE, o Programa de Alimentação Escolar, o PAA, o próprio Biodiesel, e vários outros programas que o governo tem, né, às vezes não chega no agricultor familiar porque ele não tem conhecimento, ele não se organiza para fornecer, né, e às vezes, como estou dizendo, na alimentação escolar nós temos, podemos vender 3 bilhões, não estamos conseguindo vender nenhum bilhão de reais ainda, então, se nós não criarmos um mecanismo, por mais que ele ainda esteja, tenha dificuldade, que o acesso à internet não é, não é, não está ainda tão acessível, se nós pegarmos os empreendimentos da agricultura familiar, uma grande parte desses empreendimentos já tem acesso, né, e a ideia é que a gente possa, no médio prazo, aí, resolver esses problemas, que esse empreendimento possa ter acesso. O Ministério fez uma estimativa, por exemplo, porque já se fez uma estimativa de com quanto, é, o número médio de agricultores ou de entidades que devam estar participando da Rede Brasil até o final do ano, né, a expectativa é de agregar, aí, mais de mil entidades, né, mil empreendimentos. Mas, houve também, assim, uma, tem uma perspectiva de volume de negócios que seriam movimentados nesse período? Nós não temos, porque, como a plataforma, ela é muito ampla, e nós, até na definição da Rede Brasil Rural, a gente coloca que é uma ferramenta que vai integrar várias políticas e atores. Uma ponte ali. Então, ela é uma ponte, e ela poderá ser usada, né, não só, é, pelo, pelo produtor, pelo agricultor familiar que fornece para a alimentação escolar, mas também, é, para aquele que não participa de nenhum desses programas, mas que produz leite que vende até para um laticínio lá, uma empresa. Então, ele vai poder participar e vai gerar negócios ali dentro. Então, nós estamos buscando, como a Abras, né, que é a Associação de Supermercados, a BIH, que é de hotéis, da rede hoteleira, é, buscando estas, essas entidades, né, como é o caso da própria Unicafes e outras, que a gente possa, elas possam usar a Rede Brasil Rural para potencializar os negócios, o volume de negócios deles. O volume de negócios. Então, ele é, ele é, ele pode ser comparado, né, a essas grandes redes sociais aí que poderá ser, poderá vir a ser um grande, é, ser um grande negócio mesmo, né, um alavancador de negócio para a agricultura familiar brasileira. Até então, Valão, essas cooperativas por si mesmo, algumas próximas, que tinham alguma interação, elas pensaram em fazer, por exemplo, em criar esses aglomerados de cooperativas para ter oportunidades como essa, de melhor preço final, de maior facilidade de conseguir o mercado. Já havia essa mobilidade? Renata, a gente vinha se, como eu falei no início, né, a gente já vinha se mobilizando, mas é muito tímido, né, porque existe excelentes ferramentas, porém, elas não estavam sendo disponibilizadas a esses agricultores, mas nós percebemos que as cooperativas mesmo, olha só, veja só, as cooperativas nos municípios, né, juntou, o grupo de pessoas criou a cooperativa e a cooperativa ficou no município, e essas cooperativas estavam enxergando que ela, mesmo organizada, os agricultores, mas sozinha, dentro do município, não estava conseguindo superar, hoje existe várias centrais, né, tem centrais regionais, tem centrais de Estado, mostrando a necessidade de se estarem juntas, se conversando, fazendo esse intercâmbio, né, de produção, de comercialização, do que que um está produzindo, como é que está, como é que está vendendo, qual que é a alternativa, né, que aquela cooperativa naquele município está superando, fazendo para superar, né, as dificuldades, e aí surgia assim, olha, mas, bom, eu tenho um açafrão, o outro tem um tomate, você entendeu, o outro tem uma beterraba, mas o que é que nós podemos fazer para fazer uma salada, fazer uma alimentação colorida, né, bom, vamos juntar, eu produzo, isso aqui, eu tive dificuldade aqui, eu fiz isso e superei, né, então, isso, a gente vinha fazendo muito, como eu falei, é tímido, era tímido, mas, já tinha. Mas agora já tem um empurrão, né? Olha, eu te digo que é um, nós ganhamos aí, alguns, eu não sei se ano luz, mas umas horas luz. É a ideia, né, nós até falávamos antes, é a ideia que a gente, quando a gente pensa, nós que estamos aí, estamos plugados na internet, vamos dizer assim, a gente pensa, se a gente pensar em algum site de busca, vem na nossa cabeça uns 3, 4 sites de busca. E a nossa ideia, é que a Rede Brasil Rural, daqui, se torne uma referência, né, se eu quero comprar um produto, se eu sou um agricultor familiar, um empreendimento da agricultura familiar, quero comprar vidraria, eu vou pensar em, aonde eu vou achar isso? Não, vai estar na Rede Brasil Rural. Se eu quero vender um produto, né, eu vou colocar onde? Na Rede Brasil Rural. Bom, então a ideia é essa, né, que nós possamos tornar a Rede Brasil Rural como um grande espaço ali, né, como um site de busca que tem, hoje nós temos alguns, né, no mundo. a gente está chegando ao fim do programa. Eu vou dar dois minutos para cada um, para fazer as considerações finais, fazer um comentário, dar um conselho, pedir uma, qualquer sugestão, sobre a importância das cooperativas, sobre o surgimento dessa rede, enfim, queria que você começasse, Valon, falando o que você acha, dessa iniciativa e da posição das cooperativas hoje. Olha, eu gostaria, eu quero parabenizar aqui o governo por ter, por ter passado a nossa frente, ganhado alguns, alguns, alguns passos, né, por ter montado essa, esse, excelente, eu dizia assim, excelente ferramenta, né, aonde os agricultores tenham condições de aonde estiver, entrar numa rede e se enxergar dentro da rede, ver um produto dele sendo vendido, né, para outras pessoas, para outros países, para outros estados, e também diz assim, olha, eu estou alimentando de um produto que eu comprei direto do agricultor, e o agricultor dizendo assim, olha, eu vendi direto para o consumidor, né, vendi direto. Então, eu acho, né, que a Rede Brasil Rural, ela vem de encontro às necessidades, às vontades, aos anseios das, das, das cooperativas. E quero fazer um convite a você que não faz parte, né, de uma cooperativa, que procure, né, nos procure, e procure o seu município, nos procure no site da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar, na Unicafes, nós temos todo o prazer, né, de ajudar a constituir uma cooperativa, né, forte e sólida. Obrigada, Mauro. Marco? Quero agradecer pelo espaço, quero convidar, né, aproveitar esse momento para convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente os agricultores familiares, a participar efetivamente desse movimento, né, dessa ferramenta que poderá trazer grandes benefícios aí para os agricultores familiares no Brasil. Nós temos, há mais informações, estão disponíveis no nosso site, que é o www.redebrasilrural.mda.gov.br ou ligar, né, no 61-2020-0320. Então, nós estamos, quero deixar um apelo aqui aos empreendimentos que não se cadastraram, que se cadastrem, que entrem no site, solicite o cadastramento, que possa ofertar seus produtos, que possa ser, realmente participar desse movimento que nós estamos fazendo. Bom, eu agradeço e o Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre a Rede Brasil Rural. Agradecemos, então, a presença dos nossos convidados. Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador da Rede Brasil Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também a Valons de Jesus Mota, que é secretária-geral da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr. Pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou ainda pelo Twitter, www.twitter.com barra tvnbr. Nossa opinião é sempre muito importante para nós. Por isso, na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra e até lá. e até lá.